Oi pessoal, tudo bom? Bom, estou aqui hoje tão, 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 tão feliz, tão feliz. Eu estou tirando muito bem, mas vamos lá. É isso, estou aqui para gravar dois vídeos, que é o da semana, que nem vou falar. E um vídeo que eu nem esperava estar gravando hoje, porque eu até estava pensando em falar com ela hoje, que eu achava que a recomendante dela estava voltando, porque estava demorando muito para chegar. E hoje, gente, eu de nada de bobeira na faixinha de casa, de repente, o menino liga assim, dizendo, ó, chegou o encomendor aqui embaixo, no correio. Ai, coisa que bom, coisa que bom. E, gente, ai, a encomenda que a Dani mandou para mim. Que a gente trocou encomendinhas, né, Dani? E a dela chegou primeiro. Na verdade, eu estava esperando a dela ser casa. E tanta coisa linda, tanta coisa linda, tanta coisa linda. Era eu abrindo. Ah! E o marido, moleque, que eu tenha. Mas, gente, porque estão felizes, estão felizes, estão felizes, estão felizes, estão felizes. Mesmo. Verdade, me dane. Obrigada, 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 obrigada. Me deu um método. Eu dei logo mostrar, porque eu estou doidinha para colocar aquela roupinha na lista. Ela vai ficar linda. Primeiro, eu tenho que arrumar. Para botar a roupinha para sair, né? Porque naquela roupinha tem que sair, para não estar muito cheio. Que não é excelente. Eu tenho que estar fofo, assim. Então, assim, roupinha, caramba, não. Deixa eu mostrar. Primeiro, vergonha. Primeiro, pra sonho. Porque, gente, a letrinha dela é tão linda. Tão linda a letrinha dela. É tão arroba. Então, eu acho que eu vou digitar a minha carta em frente. Porque, gente, é aquela... Pega a letrinha de professora mesmo. Bem pequenininha, toda redondinha, toda textinha. Ai, que letrinha tão linda, gente. Ai, que caramba. Que caramba, que caramba dela que ela mandou. Ai, que emoção. Ai, que caramba. Mas vamos lá. Eu vou dar uma cartinha super linda, super fofa. Olha, eu não vou ler a cartinha, mas... Até a Júlia assinou. Júlia! Olha a assinatura da Júlia, como é chique, gente. Deixa eu dobrar aqui, só você se ouvir. Minha mãe também tá uma vergonha. Olha, gente. A assinatura da Júlia. Que linda! Muito festa, gente. Eu vou guardar, pra quando a tia tiver grandinha, eu vou dizer... Olha, Júlia! Que você mandou pra tia, tia! Assinada! Então, vamos ver, gente, o que ela mandou. Ela queria mandar só isso aqui. Que são os copinhos de colocar aqueles docinhos do aniversário da Alice. Aqui os copinhos de acrílico, gente. Assim, tá vendo? Que é pra colocar os docinhos do aniversário da Alice, que eu vou deixar bem guardadinho. Pra não ganhar. Pra deixar guardadinho, né, gente? Que ela está fechando. E aqui... Não que aqui seja muito caro, mas aqui, gente, 10 copinhos desse. Aquele pacotinho, pelo menos aqui na Alice, custa em torno de 4 reais. Então, ela me mandou três pacotinhos. Pacotinhos não, copinhos. Que hora que ela manda isso, né, só. Aí ela mandou dez da bolsinha, linda. Aqui tem uma bolsinha. Muito fechosa. Que eu acho que eu vou tirar isso aqui. E vou colocar numa moldura, assim, que eu tenho aqui, ó. Tão lindo isso. Aí ela mandou pra linda, assim. Olha, gente, que lindo. Aí vocês mostravam isso, que mora aí fora. Aqui não. Eu nunca vi isso aqui pra vender, gente. Aí eu ficava pensando, ai, que coisinha tão linda. Ai, que coisinha tão linda. Mas aqui não tinha pra vender. Que é esses bichinhos, assim, ó. Que bota pra dormir. Eu acho que é pra dormir, né? Meu neném dormindo. Eu não vou nem mais ficar, né, porque tem aqui. O que é só que a pessoa... Mas é tão lindinho, ó. É marrom e roda, coisinho. Com paninho super gostosinho. E, ó, faz de um lado, ó. Tá vendo? Ai, que lindo. Eu nem mostrei a vissaína. Porque eu vim, ó, correndo gravar. Será que é da dupla? Ela mandou, gente. Essa jacineira, assim, ó. Eu não sei se o nome disso é jacineira. Eu não sei se o nome disso é jacineira mesmo. Mas, gente, que coisa linda. Olha. É porque tem um negócio aqui na frente. Eu não tô vendo se vocês tão lindos. Olha que coisa linda, gente. Que lindo. Que lindinho. É o jacineira e tem um cintozinho, assim, ralcinho. Tipo, ali. E a cara dela, assim mesmo. Não é? Que fofa. Eu não sei se vai dar, né? Eu tenho coisa que vai ficar meio folgadinha. Porque ela é bem magra, sabe? Mas, eu tô gravando, não. Você pega, eu sei que eu vou folgadinho mesmo. Olha que lindo. Gente, eu sei tão lindo. Eu tenho que dar, ó. Eu tenho que dar, ó. Eu tô gravando por aí. Eu não sei o que eu tô gravando. Eu tô gravando por aí. Eu tô gravando por aí. E aí, gente. Eu tô gravando por aí. Com a letrinha N Olha que legal Deixa eu colocar na minha bolsa Eu nem abri nada Ainda Só abri para olhar e não queria Estou gravado Me mandou Essa Como você chama isso? Isso aqui chama Xixi Também com estrais Lindo Me mandou Isso aqui Que eu creio que é para forno cabelo Também Acho que eu vou colocar hoje Agora Deixa eu colocar aqui Ele mandou duas coisas Que eu nem gosto Ele mandou um batom Lindo Ela sabe Eu já comentei que eu adoro Batom vermelho E ela mandou um batom vermelho Lindo Lindo Quase que eu coloquei Eu já coloquei na boca Super Demora Super Vai sair Que eu coloquei Aí fui tomar banho Freguei 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 E o batom sair Porque eu vou sair agora E agora Não estou muito na vibe De usar o batom vermelho Eu sou do supermercado Sou a diva Mas Para aí Lindo gente O batom Lindo Lindo Olha que linda É rosinha Com preto Mandou um gloss Um gloss Que é esse que eu estou usando Aqui Super cheirosinho Ai Se chega Alguma coisa Que eu não sei o que é Alguma coisa Eu gostaria De comer Então é isso Que a Dani Fofíssima Me mandou Dani Muito 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 Obrigada Eu amei tudo De verdade Eu estava louca Esperando Essa caixinha chegava Louca Desesperada Esperando Todo dia Eu perguntava Tem alguma coisa pra mim Tem alguma coisa pra mim Eu já estava Meio desanimado Pensando que Tinha se perdido Alguma coisa Tipo Mas Obrigada mesmo De coração Como você falou Eu tenho você Como amigona E A gente sabe Que essa amizade Esse ano Vai acontecer Alguma coisa Que Essa amizade Vai passar Do virtual Para o real Se Deus quiser Confere em Deus E eu estou louca Louca Para tirar um braço Bem grande Bem forte Meu verdade Um cheiro Que eu gosto Muito de você Gosto muito Tadulha A sua família Linda Uma família Iluminada E abençoada De verdade E Muito obrigada De novo Um beijo Tchau 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 Tchau